Bom dia pessoal, bem-vindo ao meu canal Domingo, gente, hoje eu vou fazer um café expresso, faz tempo que eu não tomo café, então essa é uma cafeteira, tá, elétrica, pode vir, e bora lá fazer o café expresso, ó, esse aqui é um copinho, então, esse aqui é um café, ó, e coloco no vidro pra não perder o sabor, o cheiro, gente, ó, bora lá, ó, vou colocar uma colher dessa de pó aqui, ó, 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 uma colher dessa de plástico, ó, agora tá gostando, gente, bora lá, fazer uma café expresso, agora eu vou colocar aqui, nesse lugarzinho aqui, ó, só que não é fácil o vapor, tem mais isso que eu vou tentar aí, ó, já coloquei, ficou bem fácil, tá, Agora, eu tenho que aquecer a xícara, porque meu café tem que ficar bem quente, gente, bora lá, ó, esquentei uma água, tá, e dei uma lavada no meio da xícara de café, ó, três vezes, o meu café tem que ficar quente, gente, eu já aqueci a xícara, já tá quente, e bora lá, vou fazer meu café expresso, Olha, liguei na tomada, e está lá, fazendo meu cafézinho expresso, por então, gente, vai ficar bom, hein, esse cafezinho, esse tempo que eu não tô no cafézinho, bora lá, vou parar esse café, já eu mostro pra você como ficou o meu café. Gente, eu não sei, eu nunca tinha usado essa cafeteira, mas eu vou tomar café de tudo que eu tenho lá, olha aqui, olha, mas deu certo o café, olha, deu certo, gente, deu certinho, agora eu vou tomar meu café, ai, gente, agora eu fiquei doida, tá, mas eu tô certo. Pessoal, meu café já tá pontinho, tá, bora lá, tô saindo com adoçante, olha aqui, tá, bora saindo com adoçante, e vou dar uma mexidinha, gente. Gente, eu nunca tinha usado a cafeteira, fiz a bagunceira, mas isso é, olha aqui, e eu fiz, gente, não podia deixar de fazer, hoje é domingo, né, fiz uma papiocca com banana e queijo. Pode provar essa delícia, ó, eu recheio bastante de banana, gente, olha aqui, eu gosto da papiocca. Olha aqui, a papiocca com café. É uma olhadinha de cheiro, gente, maravilhoso, olha. Fiz de banana bastante, coloquei queijo na banana. Hum, quase. É fruto, hum. Gente, o café é maravilhoso. Gente, muito bom. Café com tapião, que a gente queria mostrar pra vocês, veio a cafetita, né, segunda-feira, ou seja, quarta-feira, meus dias dos namorados, já veio a presente antecipada, gente, olha. Fiz café pela primeira vez, nunca tinha usado essa capiocca, fiz uma bagunça, mas tá tudo certo, não é? Hum, maravilhoso. Hum, maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Bom domingo pra vocês, Deus abençoe cada um de vocês. Gente, compartilha o meu vídeo, divulgue, assina o sininho, deixe seu joinha e escreve no meu canal. Gente, eu queria mostrar pra vocês, porque eu fiquei tão feliz que eu vim em uma cafeteira, já adiantada para o dia dos namorados, então, eu queria mostrar pra vocês, hoje é domingo, né, que eu não faz café, mas fiz uma bagunça, não sabia desligar, não sabia usar, mas deu, acabando, deu tudo certo, né? Olha aí, tapioca com café. Tchau, tchau, fiquem com Deus, até a próxima. Gente, o café, mas a tapioca tava, não, acabou tudo, tá? Acabou tudo. Camei tudo, gente. Olha, domingou, não é café da manhã? Tomei tudo, muita delícia. Gente, é isso daí, tchau. Não esquece de deixar seus joinhas, tá? Não esquece. Tomei tudo, café. Tomei, tomei tudo, só que nem criança, tomei tudo. Tomei, tomei tudo. Às vezes, não é fazer café. O duro, às vezes, é encaixar isso aqui. É muito difícil. O lado que você encaixa, o mesmo lado que você encaixa, o mesmo lado que você... O mesmo lado que você coloca, é o mesmo lado que você encaixa, gente. Então, esse aqui é o meu presente que eu queria mostrar pra vocês, se eu sou namorada. Gente, fica tão feliz, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.